Então, uma partícula carregada, vamos para mais uma questão, uma partícula carregada de peso desprezível é atirada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético, o campo magnético é B, uniforme. Sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento a partir desses instantes serão, respectivamente, sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento. Então, se ela é lançada perpendicularmente, nós acabamos de ver que vai ser um movimento circular uniforme. A sua energia cinética, a energia cinética é uma grandeza escalar. A energia cinética só depende da massa da velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética, ela é uma grandeza escalar. Se ela é uma grandeza escalar, ela é uma constante. Então, se a massa da partícula é a mesma e a velocidade é a mesma, ela só vai ter uma energia cinética. Então, a energia cinética vai ser constante. A quantidade de movimento, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela muda de acordo com a velocidade. E no movimento circular uniforme, ora a velocidade está para cima, ora a velocidade está para a esquerda, então ela vai mudando o sentido. Então, a quantidade de movimento, ela é variável. Então, só apagar aqui, para a gente reler a questão devagarinho e agora entender melhor. Uma partícula carregada, então, tem carga e tem massa, que é uma partícula, de peso desprezível, então a massa é pequena, mas tem, é atirada perpendicularmente à linha de indução de um campo magnético. Então, se é atirada perpendicularmente, o movimento dessa carga vai ser qual? Nós acabamos de ver o movimento circular uniforme. Está certo? Sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento, a partir desse instante serão, então, a sua trajetória será circular, sua energia cinética constante e sua quantidade de movimento variável. Vamos voltar, vamos voltar, para refazer essa questão devagarinho. Uma partícula carregada de peso desprezível, então, ele tem carga aqui, tem massa pequena, mas tem, é atirada perpendicularmente, então o movimento é circular uniforme, em um campo magnético. Sua trajetória, a gente já viu, quando é perpendicular, é circular. Sua energia cinética, a energia cinética é uma grandeza escalar, depende da massa, a fórmula é velocidade sobre 2. Como a massa é constante, a velocidade é constante, então ela vai ser constante. E sua quantidade de movimento? A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Como a velocidade, a hora está subindo, é o movimento circular, a hora está para a esquerda, a hora está descendo, como muda a velocidade, muda a quantidade de movimento. Então, resposta, circular, trajetória, energia cinética constante e quantidade de movimento variável. Por que quantidade de movimento variável? Mais uma vez, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que depende da direção e do sentido da velocidade. Como o movimento é circular, como o movimento é circular, a hora está para cima, a hora está para a esquerda, então a velocidade está sempre mudando, então a quantidade de movimento é variável. Então, resposta, letra C. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Vamos para mais uma questão, lembrando a vocês que nós deixamos todos os domingos, a partir das 21 horas aqui com vocês, ok? Todos os domingos. Está aí nosso blog, quem perdeu as aulas anteriores, e também essa aula é passada ao vivo pela internet, é só acessar o site da TV União. Vamos para mais uma questão, acompanha aí. Duas partículas dotadas de cargas elétricas são lançadas em uma região onde existe campo magnético. Os seus vetores de velocidade inicial têm igual modo e são ortogonais, então foram lançadas perpendicular a ortogonais. As partículas descrevem trajetórias circulares iguais, correto? Mas percorridas em sentidos opostos. Pode afirmar que... Então, se elas têm sentidos opostos, eu já sei aí que elas têm sinais contrários. Aí o que é que acontece? A força, nós vimos que é BQV sendo de alvo. A próxima aula vai ser exatamente sobre essa parte aí de força magnética. Mas vamos só dar uma entrada na aula de hoje, nós já estamos finalizando. Domingo nós vamos ter uma aula sobre essa parte de força magnética. Então, a força magnética é o campo magnético vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo, né? Entre o campo e a velocidade, como nós falamos anteriormente, teoricamente. E como é um movimento circular, a força é centrípeda. É MV2 sobre o raio. Tá certo? Então, nesse caso, quem vai ser a força centrípeda? Vai ser a força magnética. Então, a força centrípeda vai ser a força magnética. A força centrípeda, ela não é uma nova força. Ela é a força que está aparecendo. Se eu lancei uma carga no campo magnético, a força que vai aparecer é a força magnética. Então, igualando aquelas duas, eu chego aqui no raio. Ora, se as duas têm a mesma velocidade, se as duas foram lançadas no mesmo ímã, no mesmo campo, então ele não falou se tinha massas e cargas, mas o que acontece? Se elas têm, como ele falou, voltando aqui, só para a gente terminar essa questão, está terminando o nosso horário, Ele diz aqui, duas partículas dotadas de cargas elétricas são lançadas em uma região onde existe campo magnético. Os seus vetores de velocidade têm igual modo, o mesmo valor, e são perpendiculares ao campo. As partículas descrevem trajetórias circulares e iguais, mas percorridas em sentidos contrários. Então, se tem sentidos contrários, é o sinal da carga que vai mudar isso. Então, qual vai ser a minha opção? As partículas têm a mesma relação carga por unidade de massa, mas de sinais contrários. Então, voltando lá, a partícula tem a mesma relação, massa e carga, já que ele não deu, mas tem o mesmo raio. Então, se uma vai para um lado e a outra vai para o outro, é porque elas têm sinais contrários. Uma é atraída por um lado, a força magnética atua em um sentido, numa positiva, e um sentido na negativa. Ok, Vachulano? Então, vai para cá, para cá, para cá. Nós estamos encerrando aí nossa aula. Temos quantos minutos aí? Então, nós estamos encerrando. Eu quero só lembrar vocês que na próxima aula, a gente começa, domingo que vem, às 21 horas, nós vamos começar com essa parte de força magnética. Nós explicamos todas as partes de geração, fontes de campo magnético. Aí começamos a entrar, fizemos duas questões sobre força magnética, mas a próxima aula, a sequência é força magnética, é continuando e explicando isso daí. Ok? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri